Uma estrada colorida, uma história tão vivida Um livro aberto, foste tu A saudade a toda hora não me mata, mas devora Os meus sentidos, foste tu Não te vou esquecer Nem fugir Amar às vezes faz doer Amor faz-me pensar em ti Eras pedra preciosa de sensatez Alguém que um dia despertou em mim Foste tu Tinhas o dom de seduzir, o dom de amar E persistir na minha ausência Foste tu Quero ouvir Não te vou esquecer Nem fugir Nem fugir Amar às vezes faz doer Amor faz-me pensar em ti Entre a paixão e o adeus Foi tão difícil para mim Se te magoei Não me foi por mal Ainda espero por ti Talvez um dia um sinal Talvez um dia um sinal É tão bom olhar para trás Acordar E passar em tantos sítios Como este aqui Ainda tenho o teu anel Da cor da tua pele E desse leio Que era meu Não te vou esquecer Nem fugir de ti Amar às vezes faz doer Amor faz-me pensar em ti Amor faz-me pensar em ti Amor faz-me pensar em ti Não vou esquecer Nem fugir Nem fugir Amar às vezes faz doer Amor faz-me pensar em ti 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 Não te vou esquecer Nem fugir de ti Amar às vezes faz doer Amor faz-me pensar em ti